Com a proximidade das festas juninas realizadas este mês e no mês de julho, é imprescindível que a pessoa tome alguns cuidados com a rede elétrica. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o Divino Barros Vieira, que é administrador regional da CEMIG. Divino, quais os principais problemas vocês registram nessa época? Olha, realmente a segurança é primordial, como você disse. Nós registramos vários acidentes, às vezes, na montagem de um palanque ou de um palco, a pessoa encosta um vergalhão na rede e causa acidente. Então, a CEMIG orienta para que as pessoas, ao instalar alguma barraca ou um palco, nos procurem, porque tem uma distância mínima que esse palanque tem que ficar da rede de energia elétrica. A distância mínima tem que ser um metro e meio. E, às vezes, numa alta tensão, você não precisa encostar na rede para levar um choque. Você basta aproximar para levar um choque. Então, nós procuramos, as pessoas procuram a CEMIG e nós teremos uma orientação necessária, de uma orientação assertiva para que não ocorra esse tipo de acidente com a rede elétrica. O que acontece também da pessoa realizar ligações usando extensões, sem se preocupar também, né, Divino? Exatamente. A ligação tem que ser feita por um técnico, um profissional, eficiente, que saiba do serviço que está sendo feito e tem que ser feita a ligação pelos funcionários da CEMIG, e não por particulares. Então, basta a pessoa procurar a CEMIG que vocês estão à disposição e ir para orientá-la e até ir ao local, né? Exatamente. Para orientar, para que o pessoal tenha uma boa festa. Outra questão também, que nas festas juninas o pessoal solta foguete, jamais soltar foguete em direção à rede de energia elétrica. Balões também, além de provocar queimadas, pode cair sobre a rede e causar sérios acidentes. Nós orientamos também, se porventura ocorrer algum acidente, ligar imediatamente para o 116, isolar a área, não deixar ninguém chegar próximo à rede de energia elétrica, não tocar no fio partido, mesmo se alguém estiver levando choque, e acionar a CEMIG através do 116 ou suas agências, e ao mesmo tempo acionar também o corpo de bombeiros. Obrigado pelas informações, Divino. Rafael Silva, para a TV Cândido 10.